Deu ruim pro Vasco em São Januário, hein? O Vasco perdeu mais um jogando em casa em 10 jogos disputados no Brasileirão Série A na competição. O Vasco perdeu 7 e ganhou somente 3, ou seja... Cara, o Vasco tem 30% de aproveitamento jogando em São Januário. Isso é bizarro, mano. Isso é maluquice, tá ligado? Tipo, é surreal pelo tamanho da história do Vasco, principalmente em São Januário, que é um verdadeiro caldeirão. Então vamos lá com o resumo do jogo, né? Começando logo do início, né? O Maurício já abriu o placar aos 20 minutos. Antes disso, o Inter já tinha tido uma boa chance. E assim, o Maurício abriu o placar, fez 1x0. O Inter ficou mais confortável na partida e teve chance de fazer o segundo ainda no primeiro tempo. O Vasco também tentou ir pra cima, mas não conseguiu. E já no segundo tempo, aos 15 minutos, o René Valente chutou o cruzado e fez 2x0 internacional. O Alex Teixeira até diminuiu já aos 40 minutos da segunda etapa. Um toque de cabeça, mas não deu pro Vasco. Vasco 1, Internacional 2. O Inter se afasta de vez do Z4. Já o Vasco se afunda na 18ª colocação com apenas 30 pontos ganhos. Atrás do Goiás, que é o 17º ainda. E do Santos, que é o primeiro time fora das mãos no rebaixamento, com 33 pontos. Então, vamos lá.